Deus vai colocar um espírito de inimizade, o espírito de inimizade vai ser tão grande que até a esquerda vai se dividir no meio, eu digo assim, vai aparecer uma coisa grande, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, em relação de coisas que Deus não quer para o Brasil, eu não vou ficar perguntando quem viu aqui, porque muita gente vai dizer que viu, o que foi que Deus fez agora com Nicolás Maduro na Venezuela e com o presidente brasileiro aqui, que foi o que ele diz, para a hora que está chegando, que é uma hora de um confronto, de briga de ideias, de opiniões, quem tem razão, quem não tem, e a verdade aparecendo. A cada hora que se passa, está sendo decisiva no território nacional brasileiro e as profecias, os sonhos proféticos estão se cumprindo. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 25 de julho, entregou um tremendo sonho profético para o Brasil. Deus avisou que iria colocar inimizade dentro da esquerda e tudo isso daria combustível a Bolsonaro. E tudo o que ele entregou está acontecendo. Nesses últimos dias, temos visto o embate entre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Ortega expulsou o embaixador do Brasil do seu país. Em resposta, Lula também expulsou o embaixador da Nicarágua do Brasil. E na última segunda-feira, Daniel Ortega, em visita ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ele atacou Lula, o chamando de bajulador dos Estados Unidos, e ameaçou contar podres do petista. E lembrou a Lava Jato. Confira cortes da live do dia 25 de julho, do apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. que eu já venho dizendo há quatro meses agora, essa parte. Hoje é 25 de setembro de 2024, a hora 21 e 42. 21 e 42, da data 25 de setembro de 2024. Eu já venho dizendo isso há mais de... Há uns quatro meses que a hora do confronto, isso aqui é um confronto, está chegando sobre o território nacional brasileiro. Eu não vou desenhar, as pessoas às vezes querem que eu desenhe o que eu digo. Esta hora desse grande confronto, a hora desse confronto, que o Brasil deve se preparar para isto. Já com quatro meses, que isso eu digo quatro meses, eu não vou perguntar aqui, porque fica depois para fazer alguns cortes, Deus me dando alguma coisa, vai... Eu vou ficar aqui... Quem se lembra disso? O pessoal vai colocando eu e tal. Mas todos dessa live se lembram. Há quatro meses que eu digo assim, a hora do... Isso aqui é a hora do confronto. Eu até cheguei a comparar isso com Maguila e Maguila e Maguila e Maguila e Maguila e Maguila está chegando. Está chegando. Nós vivemos uma briga espiritual. E essa briga espiritual... O pessoal falou da guerra, da guerra. Que guerra, gente? Ô, Jesus. A guerra já está existindo no Brasil. Há mais de dois anos nós estamos numa guerra. Há muito mais de dois anos e sete meses nós estamos numa batalha. Uma batalha mesmo forte. Só que essa batalha tem se intensificado nesses últimos onze meses. Essa batalha intensificou-se nesses últimos onze meses. E por livramento do Todo-Poderoso, o Jair Messias Bolsonaro está de pé. Por livramento do Todo-Poderoso, a família de Jair Messias Bolsonaro está de pé. Há muitos meses eu comecei a dizer isso. Há quatro meses eu dizia, o Brasil tem que preparar para a hora do... Isso aqui chama-se confronto. Poxa, e está chegando. A hora do confronto está chegando. É um interesse que não é o interesse do outro e o interesse de um que não é o interesse do outro. Vão se confrontar. Foi dito também que até os jornais e jornais, telejornais brasileiros iriam se confundir. Foi dito aqui nesta live. Eu não vou ficar perguntando. Quem viu? Quem viu? Porque todos viram. Foram dito aqui nesta live também, isso questão de três meses, que Deus ia colocar uma inimizade com todas as pessoas que estavam unidas com o Brasil em relação de coisas que Deus não quer para o Brasil. Não estou afirmando nem dizendo que é A, que é B e C. Né? Em relação a coisas que Deus não quer ir para o Brasil. Deus ia colocar inimizade. Eu não vou ficar perguntando quem viu aqui, porque muita gente vai dizer que viu. Ah, o que foi que Deus fez agora com Nicolás Maduro na Venezuela? E com o presidente brasileiro aqui. O que foi que ele disse? Vocês viram o que foi que ele disse? Foi ele que disse. Vocês viram? Os dois que eram amigos de infância, de adolescência, desde os seus 20 anos, 21, 22, 23, 24, não sei. Eles eram amigos. Aí vocês viram o que foi que Nicolás Maduro na Venezuela disse? Quem poderia dizer, acreditar, afirmar que Nicolás Maduro ia ficar inimigo de Lula? Quem que poderia dizer isso? Quem poderia dizer isso? Há três meses atrás, mais ou menos, eu vim aqui dizer assim, Deus vai colocar um espírito de inimizade. O espírito de inimizade vai ser tão grande que até a esquerda vai se dividir no meio. E só vai ficar, essas foram palavras, só vai ficar do lado da esquerda mesmo, aqueles que se alimentam e que vivem por esse governo que está. Mas o restante vai ter que pegar o beco. Pegar o beco vai ter que sair fora, vai ter que correr. Sabe por que vai ter que correr? Eu vou dizer para você. Porque o que está vindo aí é tão forte, poderoso, que é impossível qualquer nação, democraticamente, já venho falando isso há quatro meses, quatro meses atrás, na data de 25 de setembro de 2024, eu venho preparando, todo mundo estava falando as coisas, e eu disse não. E Deus disse, prepara o povo para a hora que está chegando, que é uma hora de um confronto, de briga de ideias, de opiniões, quem tem razão, quem não tem, e a verdade aparecendo. Eu disse, a verdade vai aparecer. E eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, por que eu tenho que lembrar, senhor? Eu digo assim, vai aparecer uma coisa grande, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba! Eu falei até assim. Aí a bomba aparece e o povo não se lembra, parece. Aí o Nicolás Maduro, presidente de lá, ditador da Venezuela, porque até Globo chama ele de ditador. Até Globo, todas as coisas que é de esquerda, que ainda estão sendo de esquerda, porque daqui a um dia não vão aguentar mais, não. Então, ou sai desta posição, ou então vai se acabar. Preste bem atenção. Até eles dizem que ele é ditador. Os Estados Unidos têm uma recompensa para quem entregar, Nicolás Maduro, você sabia disso, de uma recompensa? Ele veio aqui no Brasil, ninguém entregou ele. Mas tem uma recompensa para entregar. Aí o que foi que o cara fez? Ele falou aquilo que todo mundo ouviu, o mundo todo ouviu, falou aquilo sobre o Brasil. Falou aquilo sobre o Brasil. Estão inimigos agora. Estão inimigos. Estão inimigos agora. Aí vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Deixe o seu linkzinho, a sua curtidazinha. Deixe a sua curtida, que é muito importante, para que as pessoas sejam nesse exato momento notificado pelo YouTube. Quando você deixa o seu linkzinho, melhora muito quando você deixa. Então, deixe a sua curtidazinha. Então, por isso que eu abri nesses quatro meses, dizendo todas as vezes, Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu digo que o mal não está fora, que o perigo não está fora. O perigo está dentro. Vocês acompanham aqui, vocês verem, escutam eu dizer a mesma coisa há meses e não mudar. Não mudar. E Deus está me mandando vir aqui e mandando os seus se preparar. Porque o perigo está aqui dentro. Eu quero dizer, já em M.C. Bolsonaro, e já eu digo há meses, tem um fator surpresa na mão. Eu fui até criticado em 2022 por algumas pessoas dizendo assim, cadê o fator surpresa? Ele está em andamento. Não se preocupa. Fator surpresa é fator surpresa. Ele está em andamento. É o cavalo de Troia. Eu até classifiquei. Rapaz, já em M.C. Bolsonaro aqui dentro do território nacional brasileiro, ele é um cavalo de Troia. Na hora que ele puder, isso aí faz meses, então, quase um ano. Na hora que ele puder divulgar o que ele tem nas mãos, acabou-se tudo. Aí alguém está pensando ainda que vai haver alguém para dar proteção. Nicolás Maduro já está aí. China, Deus já está assim... Eu garanto, eu não estou supondo, eu estou dizendo, eu garanto pela parte espiritual de todos os sonhos que eu tenho. Aí, se o outro lado tem vidência, pegue as suas vidências, pegue os seus trabalhos, pegue tudo. É todos vocês contra um eu. Estou falando de quem? Do outro lado. Nós somos aqui do lado direito e aqui tem o lado esquerdo. Se tem vidência, se tem trabalho, se tem tudo, se tem tudo a coisa. Feitiço, voodú, pode pegar os seus encantamentos e pode vir para cima de mim. Se quiser vir, pode vir. Pode vir, não vai ter jeito. Porque o que eu vou dizer aqui, eu não estou supondo. Eu não estou supondo. Eu estou garantindo. Eu estou garantindo. Eu estou garantindo. que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E aí Amém.